E hoje foi a vez de Rancharia receber a audiência pública da Artesp, que trata sobre as concessões de rodovias no Oeste Paulista. Na região existe uma polêmica envolvendo a instalação de seis novas praças de pedágio. É na rodovia Homero Severo Lins, em Rancharia, que deve ficar uma das praças de pedágio que estão previstas pelo Oeste Paulista. E foi na cidade a segunda e última audiência pública da Artesp, realizada na região. Seguindo o mesmo padrão da anterior, em Oswaldo Cruz, os técnicos apresentaram o plano de concessão e, posteriormente, responderam as perguntas por escrito feitas por quem estava presente. Dessa vez, os questionamentos também envolveram investimentos em acessos, vias marginais e vicinais, mas foram os pedágios que geraram mais perguntas. Eu, particularmente, sou até favorável que se tenha rodovias boas e que se cobre o pedágio, mas está sendo cobrado muito caro. Particularmente, eu voltei de São Paulo ontem, você tem que pegar 100 reais e botar no bolso ali e pagar para um automóvel, né? Agora, nós temos que pensar nos caminhões que fazem esse transporte, que a nossa região produz. Eu acho que é muito caro. No pacote de concessão estão previstas seis praças de pedágio, mas a própria Artesp ainda não bateu o martelo sobre esse número. O que ficou evidenciado nessas audiências é que a quantidade pode variar, dependendo de novos estudos que serão realizados, inclusive com base na consulta pública. Agora, os valores, esses sim, já estão definidos. Segundo a Artesp, de pouco mais de 14 reais para cada 100 quilômetros rodados de pista dupla e de aproximadamente 10 reais para pistas simples nos mesmos 100 quilômetros rodados. Esse não é o valor da praça de pedágio, esse é o valor da quilometragem da pista. Então, para pistas simples existe um valor, para pistas dupla outro valor. São valores referenciais para cada 100 quilômetros. As tarifas de pedágio cobradas nas praças não é esse valor cheio. Ele é cobrado de acordo com a quilometragem entre uma praça e outra. Os pedágios serão instalados também nas rodovias Comandante João Ribeiro de Barros, na Nova Alta Paulista e na Assis-Chateaubriand, em Martinópolis. Trechos que somam cerca de 270 quilômetros, que podem ser duplicados. E ainda de acordo com a Artesp, a cobrança de tarifas começa depois que as melhorias forem entregues. Primeiro vêm as obras. Primeiro, quando a concessão sair vencedora, quando a operadora consargar vencedora da licitação, o contrato for assinado, existe um programa que é de intensificar as obras necessárias antes de qualquer tipo de cobrança, antes de qualquer instalação de praça de pedágio. Se for uma coisa para trazer benefícios, eu acho que é interessante, mas precisa manter, né, ser rodovias apropriadas para a gente poder circular. É muito pedágio já, né, era bom não, né, mas fazer o quê? Obrigado. 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 Obrigado.